Música Uma noite que vai ficar marcada na memória desses jovens que se dedicam de corpo e alma aos estudos. Todos os estudantes do terceiro ano do ensino médio dos colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás que obtiveram média geral de todas as disciplinas acima de nove, foram homenageados pela Assembleia Legislativa. A iniciativa partiu do deputado Marlúcio Pereira do PSB. Até porque a gente fica muito satisfeito de chegar em faculdades públicas e ver alunos de colégio militar lá estudando, passando direto, já pessoas se formando, então a gente fica muito alegre, então a gente tem que incentivar cada vez mais eles. A sessão especial é um reconhecimento aos alunos que foram agraciados com o Alamar Legião de Honra, que são cordões que remetem a cor amarelo canário, devendo ser usado como passadeira do ombro esquerdo. O aluno poderá ostentá-lo, enquanto permanecer com a média acima de nove. O Alamar tem um significado importante. Essa é uma forma de distinguir os alunos com maior rendimento, tanto no aspecto pedagógico, quanto no aspecto disciplinar. Uma forma de estimular os alunos a se enveredarem pelo estudo e se dedicarem cada vez mais buscando a oferir melhores resultados. Agora, para quem recebeu de fato a homenagem mais que merecida, com uma palavra. Eu me sinto muito bem, porque é um reconhecimento que eu tenho certeza que todo mundo do colégio merecia estar recebendo. E eu me sinto grata por estar representando todo mundo do colégio. Isso é muito importante para mim, para a minha vida, para a minha carreira, né? Vai para o meu currículo, tudo isso é importante. E também tem uma dedicação plena, porque tem um foco específico, né? É mesmo. Eu estou pensando muito no ITA, que vai ser no final do ano. Aí eu estou querendo passar, né? Estudando bastante. Aí, sei que é mais uma prova que eu consigo, que eu tenho potencial para passar no vestibular.